E aí galera, tudo beleza? Olha só o que eu recebi aqui para testes, olha o tamanho disso aqui pessoal. Definitivamente é o menor e mais fino telefone que eu já pude ter em mãos, olha só o tamanho disso. Esse é o Elari, seguido pela loja Cell Shop, que é uma loja localizada no Paraguai. No ano passado, em dezembro, eu estive lá na inauguração de uma grande loja de eletrônicos. Essa é uma loja que vem de dispositivos em primeira mão, tudo ao redor do mundo chega lá. E esse dispositivo foi cedido aqui por vários canais no YouTube, eu também recebi ele para testes. Vamos fazer o unboxing e ter uma ideia das primeiras impressões sobre esse pequeno dispositivo. Para que ele serve? Vamos saber a seguir. Vamos lá, vamos ver o que é que vem aqui, vamos descobrir. Na verdade aqui na caixa tem aqui dizendo que ele tem uma coladora GSM, porque faz ligações. Tem uma entrada para o MicroSIM, Eulare Cardphone. Super fino, né? 5,5 milímetros e 42 gramas. Aqui vocês podem ver que ele é bem pequeno. Vamos lá, vamos abrir logo, deixar de negócio de presepada, de muita conversa. Fique pro meu lado. Não gosto de muita conversa não, gosto de ir direto ao ponto. Bom, tá aí, é essa caixinha que ele vem. Vamos tirar aqui. Aqui está o dispositivo. Olha só o tamanho disso, pessoal. Olha só o tamanho do Eulare. É realmente bem fininho e bem pequeno. É menor que um cartão de crédito para você ver. Tá aí. Ele vem aqui também com a capinha. Acredito que sim, ó. Bem pequenininha também. Ele vem porque aí você coloca aqui no dispositivo e ele fica bem acomodado aqui no smartphone. Deixa bem preso aqui, bem travadinho. Esse dispositivo, ele pode se conectar com o seu smartphone. E se você for pra um lugar de área de risco e não quer utilizar o seu smartphone se ele for um porradão, um top de linha que chama atenção. O Eulare, quando estiver conectado com o seu smartphone, você pode atender pelo Eulare ao invés de atender pelo smartphone. Na verdade ele vai servir como celular do ladrão. Porque se você estiver atendendo com ele no meio da rua e você for assaltado, o cara passa o telefone e aí você vai ter que entregar esse telefone. Mas o celular porradão está guardado lá no seu box, na sua calça. Enfim, seja lá o que for. E no final das contas, você só vai perder esse pequeno dispositivo que custa 50 dólares. Esse aqui é o adaptador que você encaixa ao dispositivo pra recarregar, porque ele tem a entrada aqui micro USB. Pronto, tá encaixado. Agora você pode utilizar ele pra recarregar. E aqui está o micro cabo, o micro... O micro cabo micro USB. Porque você vai utilizar ele pra recarregar o smartphone. É um padrão, né, micro USB. E aqui tem uns guias de instruções, que eu não vou pegar, não vou entrar em detalhe, porque eu não quero fazer isso. E aqui está o manual de instruções, um caderno, mano. Bom, tá aí. Essa é a tela que eu nem sei quantos polegadas é. Um, dois polegadas. E aqui é um teclado alfanumérico. A espessura dele muito fino. E tá aí a sua traseira aqui, os conectores que faz com que você possa carregar o smartphone. Eu vou pegar o outro smartphone aqui pra vocês terem uma ideia do tamanho desse dispositivo. Olha o tamanho do Elare pro tamanho do Zenfone. Bem minúsculo. Ele é realmente menor que um cartão de crédito, pra vocês terem uma ideia. Bom, pessoal, aqui vocês estão vendo que ele está sendo recarregado. Vou iniciar ele aqui pela primeira vez. Eu acho que esse é o botão. Pronto, inicializou. Olha, inicializa rápido, até porque ele não tem um sistema operacional. Não tem nada além das funções básicas de um smartphone pra fazer ligações, pessoal. É tipo aqueles celulares antigos da Nokia, que só vinha com um básico mesmo. Fazer ligação, uma calculadora, ou até um joguinho. Esse aí é o tamanho da tela dele, mas a exibição dele mesmo é só isso aqui, ó. Como vocês estão vendo. E aqui tem um menuzinho. Deixa eu ver se tem um menu. Tem um menu aqui, ó. Pra cima e pra baixo, ó. Gravador de voz, bluetooth, poxa. É bem básico mesmo. Fica parecendo até a Mi Band, né? Com esse menuzinho aqui. Bem básico. Vocês podem ver aqui, ó. Não tem exibição de imagens em cores. É tudo preto e branco mesmo. Então, por aqui, vocês têm uma ideia. É realmente um dispositivo basicão pra você conectar com seu smartphone top de linha. E caso esse smartphone receba muitas chamadas durante o dia e você não queira atender ele em locais proibidos, ou locais que tem muito risco de você ser assaltado. Então, esse dispositivo aqui vai te servir. Eu não sei exatamente o preço dele, mas cara, ele, pelo jeito, não deve custar mais que 50 reais. Eu vou pegar mais detalhes sobre ele, mas o link de compra está na descrição do vídeo aí. Vou dar mais detalhes depois pra vocês aí. Porque eu tô fazendo o primeiro unboxing e depois é que eu vou pesquisar sobre o preço dele e vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. Bom, pessoal, esse é basicamente o Elare. Não tem muito o que falar sobre ele, né? Ele tem outras cores também. Aqui é o branco, mas tem na cor... Eu acredito que tem na cor azul. Outras cores, enfim. Eu vou pesquisar mais. Na análise eu vou dar mais alguns detalhes sobre ele. Deixe sua resposta nos comentários abaixo. Respondendo a seguinte pergunta. Você compraria esse dispositivo aí? Você achou interessante? Comente alguma coisa. Eu quero que tenha comentários aí de vocês, porque isso é interessante. E esses comentários vão servir pra eu trabalhar na análise sobre ele. Vai ser uma análise bem breve, porque não tem muito o que falar sobre ele. Mas vai ser bem caprichada. Olha lá. Mas não esquece não de dar um like aí no vídeo pra fortalecer o canal. E é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like favorita. E até a próxima.